Tá começando mais um Pó de Favela, é nós, é a gente, é todo mundo junto, nossa facção, vocês estão ligados que a favela é pra vir, é pra chegar e falar o que quiser, se tu é de qualquer favela do mundo, pode chegar que é nós, é a gente, é todo mundo junto. E hoje eu tô com a lindíssima, a lindíssima e querida, simpática, simpática Franciele, minha amiga, seja bem-vinda, que você esteja bem à vontade aqui, o nosso Pó de Favela, nós queremos falar de tudo mesmo, vamos abrir esse jogão aí, valeu? Fica à vontade aí, seja bem-vinda. É, velhinho, deixa comigo, velhinho, fica, tá do lado do patrão, tá meio acanhado, fica no sapato, fica no sapato. Quando você fica do lado do patrão, você fica meio, aquela coisa que a gente tava conversando. Qual é o apelido que eu te dei? É, honradamente eu tenho um apelido dado pelo meu patrão de velhinho flexível. Aí flexível, tu imagina por quê, tu imagina por quê. É nada, é todo duro. É tudo duro, tudo, tudo duro. Então tá bom, né? Eu não sei onde é que eles viram essa flexibilidade, estão ouvindo as palavras. Francie, deixa eu te perguntar, tu é da onde? Hoje eu sou do Recreio, mas eu sou cria da Zona Norte, Complexo do Chapadão. Eita, é nóis, é todo mundo junto, essa parada. É uma linguagem, né? Raiz, raiz. Já saiu, continua. Conta essa tua história lá, pequena, nasceu lá nessa comunidade, como foi lá esse pedacinho aí da tua história, é importante a gente ficar sabendo. Eu nasci, na verdade, em Belforros, né? Só que minha família paterna é de Coxa Barros, então eu ficava sempre lá e cá. Cresci em Coxa Barros até os meus 14 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar como garota. E aí, depois saí de lá. Mas até os meus 14 anos, morei lá. Hoje eu vou lá, visito, frequento, tô sempre por lá, mas não moro mais lá. E o primeiro namoradinho foi de lá? Foi de lá. Foi lá que deslacrou? Foi. Pô, e essa história é boa, que sorte. Um sortudo, né? Que sorte, né? Pô, não é brinquedo, não. Como foi isso? Era colega de escola ou da comunidade mesmo? Não, ele não era colega de escola, não. Ele era bem mais velho que eu. Ele já tinha terminado os estudos. Tu tinha quantos anos? Eu tinha uns 12, 13. Essa peca. Começou cedo, muita experiência. Basta muito, né? Aí vai, conta aí. Basta muito. Aí a gente tinha amigos incomuns. Aí a gente se conheceu, se pegou, foi isso. E rolou? Rolou. Tranquilão? Sim. Tu não sentiu diferença, nada? Não. Tipo assim, normal, pra contar pra mamãe, papai, não podia saber? Não, não contei na época, né? Mudou o que mudou? Mudou alguma coisa? Não contei. Amadurecimento. Minha avó, minha avó não podia saber, né? Porque eu era muito novinha. Mas eu fiz. Fui lá, peguei. Aí ficou namorando um tempinho. Ela, depois, a gente separou. Aí depois ele morreu. E nessa comunidade lá, tu convivia muito com o de nós lá? Tu via muito? Era perto do movimento e o caramba? Via muito, mas não convivia tanto, né? Eu tenho familiares, amigos de infância que são envolvidos, mas assim, não sou tão próxima. Vejo porque a gente passa na rua, a gente vê. Mas sempre teve um respeito, né? Na comunidade as pessoas falam que, não, nós não vacilamos, não. A gente tem respeito por morador, por toda a nossa guerra é outra. É muito mais respeito do que na pista. É, muito. Sem dúvidas. Se vacilar, pneu, não tem negócio de sacanagem. Igual aqui, não tem essa parada, não. Trata com respeito a família, quem trabalha. Todo mundo sabe quem é quem, né? Na comunidade. E é normal tu criada lá, muito, dos teus amigos se envolver. Isso é um problema mais que... É que eles ficam falando, é um montão de coisa de nós aí, mas é um problema mais social que qualquer outra coisa sair. Entendeu? A gente não escolhe muito essa vida, não. A gente cai nela porque não tem oportunidade, a sacanagem tá aí. Eu costumo dizer aqui que os ladrões estão de terno e gravata. Entendeu? Então, aí tu passou por isso, pã, pã. E quando tu saiu de lá? Viveu lá até quantos anos? Quatorze. Até os quatorze anos. Aí tu saiu, foi ver, começou a fazer programa há quantos anos? Quatorze. Quatorze? Guerreira. Guerreira. Boa. Isso aí dá ruim. Dá ruim, dá ruim. Não recomendo, mas é a minha realidade. Foi aonde? Não, aqui a gente fala a verdade. É nós mesmo, fala a verdade. Quatorze anos foi aonde que tu começou a fazer? Foi na rua ou tele... Então, eu comecei fazendo assim, nas baladinhas que eu ia, o pessoal queria ficar comigo, aí eu cobrava. Aí depois, sendo que eu fazia, começou eu fazendo isso com a minha irmã, que é minha irmã, ela... Toda balada que ela ia, ela saía com... Quem quisesse sair com ela, ela saía. Tu via? Aí o pessoal ia, conversava com ela, daqui a pouco arrastava a minha irmã, minha irmã mais velha do que eu. Aí eu falava, não, irmã, deixa que eu vou conversar com ele. Aí eu ia, conversava com o cara e falava, ó, minha irmã cobra 150. Só que ela não podia saber. Aí o cara deixava o dinheiro comigo e depois ele levava ela. Tu já era empreendedora. Teve um dia que eu falei com o cara e o cara não me deu confiança. Depois o cara chamou ela no cantinho, eu falei, caraca, ele vai levar ela e não vai dar o dinheiro. Resumindo, ele levou ela. Quando eles acabaram lá no hotel, ele pegou os 150 e deu pra ela. Ela chegou em casa revoltada. Por que você tá me prostituindo? Que eu tô virando puta. E não sei o quê. Aí acabou, né, minha fonte de renda. Aí eu tive que fazer comigo. Aí foi quando eu comecei a fazer comigo. Aí logo depois, só que eu era, por eu ser menor de idade, em muitos lugares eu não podia entrar e tal. Aí eu conheci uma amiga, eu tinha uma amiga que eu trabalhava em um salão de beleza. Aí a fiscalização bateu, eu tive que sair do salão de beleza porque eu era menor de idade. Não podia mais trabalhar. Eu já morava sozinha. Então, como é que eu ia pagar meu aluguel, pagar minhas coisas se eu não podia mais trabalhar no salão? Aí eu ficava fazendo um e cabelo na porta dos outros. Só que assim, era muito cansativo e não ganhava muito, né? A minha amiga falou assim, amiga, tem um lugar que você pode ir, mesmo você sendo menor de idade. Lá dá pra fazer muito dinheiro, você tem que ser esperta. Aí eu falei, tá, mas como é que é? Ela falou, você vai ficar com quem você quiser, você não é obrigada a ficar com ninguém. Falei, beleza. Aí é onde eu fui parar, dentro da Vila Mimosa. É, Mimosa! Aí eu cheguei lá no primeiro dia, pra mim era igual um baile, né? Há 14 anos atrás, lá era igual um baile, era cheio, tipo, eu dançando, nunca fui de bebê, então eu dançando e tal. Aí chegava o pessoal e o primeiro eu escolhia, né? Tipo, ah não, esse aqui eu não quero não. Esse aqui eu não quero não. Aí fui indo. Só que na época, o PG era 30 reais. Mas, ou seja, era muito pouco. E aí eu logo colhei do lado de uma, de uma que eu fiz amizade com ela depois, que ela já, ela já, já tinha 30 e poucos anos e ela já trabalhava lá muitos anos, então ela já era rata, né? De lá. Já sabia tudo. Ela falou, não, fica do meu lado que eu vou te deixar no eixo. Eu falei, beleza. Eu colhei do lado dela e ela foi me ensinando como é que fazia. Eu sei que por fim eu fazia, tipo, 60, 50 programas. Caraca, num dia? Em um dia. E aí pra quem ganhava em três horas, 15 reais pra fazer um pé e mão, eu ganhando por dia 1.900 reais. O poderou era alto, né, chefe? Pra mim, tipo assim, eu falei, meu Deus, é muito dinheiro. Então eu fico, né? Falei, não quero mais outra coisa. Aí continuei lá por um tempo. Aí fiquei lá por seis anos. Aí depois saí, aí fiquei um tempo sem trabalhar como GP. Quando eu retornei, retornei com o site e criando conteúdo. Porra, que história. E tua irmã nunca mais fez nada? Não, minha irmã. Ela não é do Balacubaco. Tá na igreja, tá na igreja até hoje. Não é do Balacubaco mesmo. Ela ficou revoltada, já tava vendendo ela. Que história. Que história, cara. Droga, mas maneira. Tu novinha já era malanda, malanda. E na Mimosa, as pessoas falam de muita coisa de violência contra a mulher lá. Mas eu acho que nessa época que tu começou aí, nesse tempo aí, era já assim, já tinha alguma violência, a menina sofria violência, sacanagem lá, o cara pegar e não querer pagar. Tem muito. Porque o que acontece? Lá tem segurança, mas lá é terra de ninguém. Lá não tem essa de não fica segurança em cada casa, não tem tanto a proteção assim, entendeu? Não é igual maternos. Então você tem que ser muito sagaz. Tem que ser malandra. Entendeu? Você tem que ser muito sagaz. Mas você que tem que ir se impor ali. Porque se ele vê que você é bobinha, se ele vê que ele vai tirar onda com a tua cara e você vai ficar com medo, eles vão tirar onda com a tua cara. Porque tem muito cara metida esperta que vai lá dentro. E que frequenta lá dentro há muito tempo. Aí quem tá chegando, às vezes o cliente conhece mais lá do que a pessoa que tá trabalhando lá, porque tá chegando agora, né? Você tem que contar que também tem muita rivalidade com as mulheres também. As mulheres mais antigas. Concorrência, né? Entendeu? Aí você chega novinha, né? Aí tem as mulheres mais antigas lá que querem arrumar problema com você. As mulheres feias, né? Entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser bem sagaz. Só que, é o que eu sempre falei, né? Tipo, antes de eu ir pra... Pra mim, aquilo ali parecia um baile. Antes de eu ir pra VM, eu já frequentava o mundo. Eu já frequentava a baile. Eu já frequentava a pista. Então, eu não era tão de bobeira assim. Eu não frequentava a puteira. Eu não conhecia esse mundo. Mas, tipo assim, eu tava acostumada com a rua, entendeu? E nessa época da mimosa, você tava com que idade? 14. Ainda menor. E você tinha que se policiar, na verdade. Você fazia a tua segurança, né? Sim. Literalmente. Sem experiência. Sem essa convivência de Vila Mimosa. E com uma pouca idade. Até porque também a ocasião, às vezes, a necessidade faz a ocasião. Às vezes, a gente não sabe que não é correto. Não é o ideal. Inclusive, no Brasil, é crime. Mas, é aquela história que eu sempre falo, cara. Quem sabe o sapato onde aperta é quem calça. Infelizmente. Por uma série de questões, a gente tem esse depoimento seu que é... Não seria o ideal isso. Mas, a fazer o que da vida? A vida é assim. A vida é como ela é. Já dizia Nelson Rodrigues. O problema é a sociedade, é o que a gente fala. Então, você entrou nessa parada justo... É pelo dinheiro mesmo, né? Pelo dinheiro. Tu fala que entrou pelo dinheiro. Pelo dinheiro, sim. Eu vou nesse caminho aqui. E aí, tu foi construindo a tua história. Aí, tu começou a fazer as tuas páginas, as tuas paradas, trabalhar com o telé. Tu fazia só o quê? Sensual ou fazia conteúdo completo? Conteúdo completo. Já começou com conteúdo completo. Aí, fala uma dessas ocasiões aí. O primeiro conteúdo... Tu fez filme? Sim. Fez filme, não fez? O primeiro que eu fiz foi pra produtora. Foi pra produtora? Isso. Mas como que tu começou na página? Tu mesmo se gravando? Tu começou como? Não. Eu comecei... Eu trabalhava... Quando eu retornei a trabalhar, eu fui trabalhar no Matermas. E eu sempre gostei muito de fazer anal. Então, tipo assim... Tu gosta de anal, é? É. Caramba, mano. Então, todo mundo, tipo, sempre falava... Pô, deixa eu beber, peraí. É forte, né? É forte, né? O cara do rato velho ali, olha. Falou em anal, ele ficou doidinho. Fala aí, fala aí, rato. Toma conta da comunidade. Então, todo mundo sempre ressaltou isso, né? Tipo, ah, porque eu não tinha problema com tamanho, com quantidade, com tempo, com nada. Aí, eu saí dessa Terms, eu conheci o site, eu não conheci o site. Aí, eu aluguei um apartamento. E o dono desse apartamento, que me alugou, ele tem um canal, né? De conteúdo de mais 18. E aí, ele falou pra mim, ah, deixa eu te gravar, deixa eu te gravar. Aí, eu peguei e falei pra ele, poxa, pro canal dele, assim, pra proposta e tal, eu não achei que ia valer a pena. Aí, ele pegou e falou assim, não, realmente. Depois que ele viu o meu trabalho, ele falou, realmente, não vai valer a pena, mas vou te indicar pro Pornô Internacional. Porque lá, eles vão te dar um cachê legal e você faz todo o perfil. Porque é bem magrinha, pequenininha, e não tem problema em fazer o anal. Aí, foi quando ele me indicou. Então, eu já comecei com a produtora. Eu não comecei com... Você é sozinha. É, eu não comecei com as plataformas, entendeu? Eu já comecei, o primeiro vídeo que eu gravei foi com a produtora. Aí, depois que eu gravei o vídeo com a produtora, foi quando eu fiz as minhas plataformas. E foi bom pra caramba. É que tu já pegou uma experiência. Já pegou um time do negócio ali, né? Pegou um time e foi embora. Agora, esse... Primeiro... Primeira vez gravando, te inibiu? Não. Ficou tranquilona. Tu já tava na narrataria mesmo, né? Já é malanda mesmo. Falou, vou que vou e não tem essa parada não. Eu sempre gostei de câmera, sempre gostei de foto, sempre gostei de ver as pessoas me olhando, me desejando, sabe? Eu sempre gostei dessa sensação. Então, quando eu vi ali, a primeira cena que eu gravei foi com um cara só. Aí, quando eu vi... E, tipo, foi surreal. Porque ele é muito dotado. Então, eu nunca tinha visto um negócio daquele tamanho, né? Então, eu falei assim... Eu pensei, ele é... Meu Deus, que top. Tipo assim... Maneiro. Vou relaxar. Nossa. Eu nem pensou assim, tipo assim, vai me acabar, vai me relaxar. Eu pensei, mas eu achei legal, porque... Vou enfrentar. É, entendeu? É mais um desafio. É diferente do normal. Normal. Porque você ir ali, você fazer com alguém que é mediano, todo mundo faz. É. Agora, fazer com alguém que tem um antebraço entre as pernas, é bravão, né? E tu aguentou firme? Aguentei firme, amor. Pô, o quê? Sorrindo. Brincou. Deu de falar. Velho inflexível. Nem tenta, que pra tu não dá. Não vai fazer nem cosquinha, não dá. Não tem flexibilidade pra encarar uma situação nacional. Tem que ser muito flexível. Não é o meu caso. E aí, virou uma especialidade tua, tipo assim, um anal. As pessoas gostam de filmar do anal, porque anal é... Pô, meu irmão, é garantia nacional. Todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo, né? Nem todo mundo, tá? Nem todo mundo. Não, eu digo nós homens. É, então, mas homem mesmo. Tem homem que não gosta. É mesmo, eu não conheço nenhum, não. Eu conheço. É mesmo que não gosta. Não é boiola, não? Eu acho que não. Não sei. Complicado, né? Agora, fala uma experiência dessa aí, do filme aí, que tu mais gostou de fazer, o conteúdo que tu mais gostou, o filme primeiro, que tu mais gostou de fazer assim. Eu gostei na praia, de nudismo. Na praia do... Porque na praia você tá gravando e quando você vai ver, tem tipo 30, 40 pessoas te assistindo e ali, né, se masturbando, enquanto te assiste aquilo ali, tipo, ao mesmo tempo que eu tô gravando, mas também me dá um tesão, sabe? De ver que as pessoas estão... Não chamou ninguém pra participar, não? Que tu gostou? Não pode chamar, né? É. Não pode chamar, mas... Mas na praia tem que ter uma autorização, né? Porque pra gravar ou não? Porque tem um montão de gente ali. Pode ter uma mulher lá que não gosta. É, eu não sei como que a produtora faz. Ela arruma. Mas a gente grava na... E aí foi o melhor conteúdo pra tu, o artista foi? É, pra mim foi assim, o que eu mais gostei de fazer. É desconfortável porque você mama o pau salgado, toma na toba com areia, sol na cara, mas ao mesmo tempo é legal porque... Por causa do ambiente, do ambiente, do ambiente, do ambiente. O ambiente salva a dor da areia. Essa coisa do pau salgado, né? Que tem pena. Porque tá com areia, vai botar, sai rasgando. Tu fala lá, vai lavar no mar, quando tu volta, que tu vai fazer o cat, tá salgado. Então essa parte é ruim, mas... Aí que briga, cara. Imagina tomar no toba com... Com areia. Com sal, né? Não, o sal é o de menos, né? Não vai arder nada. Claro. Sabe que o sal é bom que já desenfuma. Na hora a gente nem sente. Nem sente. A areia é só que incomoda, mas... Incomoda. Tirando o incômodo da areia, venha que venha. Oxi. Vamos partir pro... Tu já fez gangbang? Bastante. E aí, como foi essa experiência? Já fez bastante, várias vezes? É mesmo? Com quantos? A maioria dos meus vídeos é gangbang. Com quantos? O máximo que eu fiz foi com cinco. Aí um atrás, um na frente, um na boca, dois na orelha. Dois atrás, um na frente, um na boca e na mão. E às vezes dois na boca, dois atrás e um na frente. Que isso? Conta um negócio desse aí pra gente entender. Nós dois ela arrebenta fácil, então. Não, não imagina. Nós dois ela arrebenta fácil. Eu nem tento. Nem tenta. Nem tento. A gente se recueste. Não dá pra falar. O negócio dela não é a flexibilidade. O negócio dela é... É com força. É com força. É um negócio de flexibilidade. Aí conta essa daí. Da do gangbang aí. Foi a primeira vez, te surpreendeu? Tu também já foi preparada pra isso? Então, antes de eu gravar gangbang, eu fazia muito gangbang nas boades que eu trabalhava. Ah, já fazia. Já fazia. Antes de gravar. Então, tu já chegou com experiência, tirou onda. É, entendeu? Então, tipo assim, não era algo tão novo. A única diferença é que eu nunca tinha feito DAP, que era dois atrás. Eu já tinha feito DP, um na frente, um atrás. Mas dois atrás, não. Aí eu falei assim, gente, será que vai caber? Fiquei pensando, né? A gente será... Porque eles são muito dotados, os atores. Porra. Então, eu falei, gente, será que vai caber, né? Pensei que ia rasgar tudo, ia virar um buraco só. Mas não, deu tudo certo. Coube. Foi tranquilo. E é bem gostoso. Tu sentiu prazer nessa parada? Sim, é gostoso. Não é... Dependendo da situação, é mais gostoso do que um só, entendeu? Entendi. Dependendo de... Dependendo da situação. Entendi. Se a situação for pequena, tipo, é mais gostoso dois. Que aí ocupa o espaço que precisa ocupar. Isso, fica bem preenchido. Então, tu gosta de negócios são grandão, né? Tipo assim, pra ter um relacionamento contigo, tu já fala assim, vem cá, filho, qual é teu tamanho? É. É P, M ou G. Se for M pra baixo, vem tendo. Não tenta, não. Não tenta, não. Aí nem tenta, não é isso? Não, se for M, se for P, a gente usa outras coisas, né? Tem habilidade. Tem o braço, tem vibradores, tem as numeras coisas que a gente consegue usar. Que dá pra resolver, né? Pra mim só vale se for aquela prática de colocar a mão. É. Se for pequenos, o braço, né? O braço, né? Claro. Dois braços, duas pernas, o cara vai ficar preocupado. Olha, tu resolveu, babai. Por quê? Tu tá nessa técnica aí, né? Não é, pra gente... Tu aprendeu essa técnica aí, porque ele já tá se revelando o tamanho, né? Não, não é questão de tamanho, é questão de quem vai receber, o que quer receber, que tamanho quer receber. Aí é aquela história, babai. Esse papo tá meio gay aí, meu filho. Tá meio gay. Tá meio gay aí, do tamanho que quer receber. O problema é teu. Não, não, não. Tu gosta, tu tá falando. Agora, nesse mundo a gente tem visto muita parada estranhona, de fetiche, cara. Cada fetiche louco do cacete. Muito fetiche doido. Cada pedido louco pra vocês que trabalham com isso, com esse mundo extraterreno, que o sexo é uma parada muito louca. Fala aí um desses pedidos loucos aí, que o cara te pediu louco. Ai, já teve muito, muito, muito. O mais doido, assim, pra mim, um é quem gosta de receber chuva marrom, de comer mesmo fezes e de comer, comer, né? Eu não... É uma loucura. Não consigo. Não tenho estômago pra lidar com uma situação dessa. Mas o mais doido, assim, que esse eu já recebi pedidos, mas nunca fiz. Mas eu já fiz um, e isso tem muitos anos, foi na época de Vila, que foi um cara que ele... Ele, inclusive, foi meu cliente por muito tempo. Ele tinha tesão em ser machucado. Tipo, sado, né? É mesmo? Aí, ele levava várias coisas pra poder machucar ele. Tipo, pisar nas bolas dele, chutar, bater nele mesmo e tal. Aí, uma vez, ele pediu pra que eu escrevesse o meu nome nele, com uma gilete. Caraca, que loucura, mano. E ele me pagava por cada letrinha, né? Na época, assim... Hoje, eu acho que eu não faria isso, não. Mas, na época, eu queria... Tu escreveu de boa. Na época, ele queria escrever o dicionário. O nome dele era grande ou era pequenininho? É, entendeu? Era o meu nome. Era o teu nome? Entendeu? Aí, tipo... Aí, tu não botou tudo de sacanagem, agora, por letra. Tu botou Fran, não. Tu botou Fran. Não, Francielico, 2L. Escreveu o inglês, francês, alemão. Francielico, sobrenome, com 2L, 2N. Quantas letras eu pude colocar. E ele se machuvar e chegava ao orgasmo, enquanto a gilete ia cortando ele. Ah, essa daí não tinha risco. Cigarro, assim... Ele pedia pra eu acender o cigarro e apagar nele. Que é assim, olha... Apagar. E ele chegava ao orgasmo com essa situação. Que doido. Tipo, pra mim, muito surreal. Esse foi muito louco. Você teve a oportunidade de ganhar muito dinheiro com esse cara. É, o tempo que... Imagina se você resolvesse escrever o teu nome em várias línguas. É, ele deu sorte que eu não sabia. Tu ia ganhar muito dinheiro e ele ia ficar... Em francês, em inglês, alemão. Imagina. Escreveu até uma carta se deixar, né? Nossa. Aí, hoje, tu não faria mais isso aí. Hoje, não. E teve uma... Tem alguma coisa além dessa que tu não faria de jeito nenhum? Tem inúmeras coisas. Tem que ter pessoas que chegam. Exemplo, eu já lidei com situações. Eu sempre, quando eu trabalhava em boate assim... No começo, eu gostava de trabalhar de roupa, né? Não trabalhava... Nua. É. Aí, trabalhava sempre com shortinho, curtinho e tal. E como eu sempre fui pequenininha, então eu sempre parecia ser novinha, né? Mas eu já era nova, então parecia... Mais nova ainda. Aí, eu não falava a minha idade real. Sempre falava que era maior de idade. Mas quando eles desconfiavam, assim, que eu era menor de idade, aí eles ficavam com um tesão mais aguçado, sabe? E aí, muitas das vezes, eles confessavam coisas como pedofilia mesmo, tipo, o que fez com terceiros, né? Cara. E às vezes, eles queriam que narrava situações, tipo, eles iam narrando situações que eles fez, que eles fizeram, e queria que você entrasse no personagem, pra... Interpretasse essa história. Interpretasse aquilo ali. E pra mim, tipo, isso aí é inegociável. Não tem dinheiro que pague. Era com muito constrangedor, né? Muito constrangedor pra você. Não constrangedor, não. É um negócio moralmente legal pra caramba, né? Falar de pedofilia. Além de ser moral, né? Além de ser moral. Não, pra mim, tipo, é impagável. Entendeu? E tem muito, 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 muito. É muito pedido louco. É muita coisa louca, né? Agora, o fetiche que tu mais gostou de realizar e o que ainda te falta realizar. O fetiche que eu mais gostei. O que eu mais gosto é quando o cara pede pra eu dominar ele. Tu é dominadora? Eu não sei. Dê o tiro aí, mano. O que foi isso aí? Se precisasse ter, sim, eu vou ser. Mas não é que eu gosto de dominadora, não. Mas de todos os fetiches, o que eu mais gosto é esse, entendeu? Tipo... Porque eu gosto. Porque quando o cara tem prazer nisso, tipo... Eu bater nele, comer ele, entendeu? Tipo... Tem essa parada, o cara chega lá pra... Em vez de comer, pede pra comer, né? Tem muito. É muito essa parada, né? Pô, esse negócio é que eu não entendo esse bagulho, não. Também não. Aí o cara chega lá pra pegar, apaga, aí tu acha que tu vai dar, chega lá, tu come, ele leva aquele cinto, né? Eu levo, você tem esses negócios. Eu tenho. Aí tu pede pra tu dominar ele, comer. Aí eu me sinto macho, né? Aí tu é bravo, vira bravo pra caramba, né? Vira isso. Que aí eu faço com eles o que eles querem fazer com a gente, entendeu? Mas aí tu faz com raiva, tá? Para a bunda, puxão de cabelo. Eu faço com raiva, ele fala, não corre não, sua puta, vem aqui. Vem aqui, não corre não. Vem aqui. Não pediu? Se eu não pedi, eu tô tomando. Tapa na bunda, puxão de cabelo, tu gosta. Pagabundo. Aí tu faz tudo isso. Tu gosta, tu faz. O que tu gosta, tu passa, né? Pro outro lado, né? Se eu gosto de tapa na bunda, puxão de cabelo. É, tu gosta de tapa na bunda, puxão de cabelo? Depende. Muita gente não sabe fazer, não. Tem gente que dá soco pra... Pô, na costela que quebra. Em toda a minha vida, eu só me relacionei, só transei com duas pessoas que me bateram gostoso. É mesmo? E olha que eu já transei, foi com um homem nessa vida, hein? É. Com duas pessoas. Aí depois que eu transei com essas pessoas, eu entendi que é possível você tomar um tapa, um soco, uma enforcada, um pisão na cabeça, ser gostoso. Mas até então eu não deixava. Os outros falavam assim, ah, se me bater, vai tomar de volta. Não vai mais ser sexo, vai virar mano a mano. Alguém conquistou isso em você. Você não foi lá, né? Ele foi conquistando devagar e tu conseguiu gostar de uma parada. É, não sei se foi conquistando. Ele bateu, foi gostoso. É, foi bom. Foi bom, soube bater. No momento que ele bateu em você, você tava no ápice do teu extra, do teu gozo, tipo assim... Tava gostoso, tava gostoso. E ele bateu, continua gostoso. Tem gente que não sabe, pô. Quer dar uma porrada, não sabe bater. Me dá um óleo, eu dou logo um de volta. Eu entendi que o teu prazer, naquele momento, ter apanhado, era em função de você, nesse momento, consequentemente, você estar gozando. E aí juntou essa coisa de bater e o teu gozo, e aí isso somou... Não necessariamente. Não necessariamente. Tem gente que não sabe. Às vezes eu tô gozando, a pessoa me dá uma porrada, o gozo seca. Vai embora, acabou. Porque não sabe bater. Entendeu? Tem homem que não sabe. Tem homem que só nasceu só pra foder mesmo. E muito mal, às vezes. E muito mal, que às vezes nem isso sabe. Você é bi ou hétero? Eu gosto, eu sou hétero, mas assim, dependendo da situação, eu saio com mulher também, entendeu? Só que eu não gosto de sair com mulher sozinha, tipo, eu não tenho tesão. Ah, que mulher bonita e tal, vou desenrolar, vou sair com ela. Eu gosto da putaria. Tudo junto. Isso aí, entendeu? Tipo assim, tá um boy que eu gosto, e aí tem uma mina ali que quer sair com ele, e eu também, aí a gente vai junto. Agora, eu e a mulher não me anima, não. Mas a mamada mais gostosa é da mulher ou do homem? Em mim? É. Ah, eu gosto mais de homem, né? Tu gosta mais de homem. É, tu tem... É hétero, tu faz o negócio, mas tu até... Esse bi teu é meio fracassado, só quando é na... Tu gosta da putaria. Eu não sei se eu me considero bi, eu acho que eu gosto da putaria. Porque se a mulher estiver sozinha, eu não... Não desperta nada. Não desperta nada. Eu quero ver ela sendo macetada ali junto comigo e... Entendeu? Eu gosto da putaria, não é tipo... Mas conta dessa parada dela. Eu gostei dessa parada. Então, se a gente namorar por acaso, eu conseguir... Essa... Tu me leva? Não, tu vai ficar em casa. Se eu conseguir essa, né, grandeza aí de tirar... Tu traz a tua amiguinha também? Dependendo, sim. Porque a putaria, ela é putaria, né? Agora, namoro, relacionamento sério, não é putaria. Não é não? Pô, não. Porque tem uns amigos aí que me ofereceram um negócio. Aí, tu me namora, tu me deixa com a rainha do morro. Eu trago as amiguinhas pra você, as novinhas. Eu falei, pô, show de bola. Né, mano? É bom, é bom, é bom. Eu falei que isso foi uma felicidade pro namorado dela. Não falta fazer um negócio desse com alegria. Ela falou que dá de presente. Ah, tu já não gosta de... Não, tu é meio ciumenta, hein? Eu sou um pouco. Possessiva, ela ciumenta. É, um pouquinho. Ciumenta. E nos teus relacionamentos mesmo, fora do trabalho, como você organiza isso aí? O cara fica com ciúme, sabe? Não, eu não tenho relacionamento, não. Mas nunca teve nesse período? Já tive, já tive. Então, e não teve nenhum tipo de ciúme, de... Eu não dou confiança pra ciúme, não. Se ficar com ciúme, eu vou separar. Até porque você é clara, fala o que faz, sabe o que tu faz. Hoje tu é uma mulher conhecida, né? Não tem que ficar escondendo nada, não. Eu tive um relacionamento só depois que eu virei GP. E ele me conheceu. Eu já era, né? Ele trabalhava no mesmo ambiente que eu. E ele era de boa. Aí depois eu parei por um tempo de trabalhar, mas por opção. Mas ele era... Ele não ligava, não. E casa de swing? Frequenta? Gosta? Gosta. Pô, tem um amigo nosso aí que veio aí. É o Casal Pimenta. Ele faz um lá na... Ali no Valqueira. Qual o nome? Las Vegas. Na Las Vegas, todo sábado. A gente tá pra ir lá, nós. Mas só que a gente fica nessa loucura de sair da favela, tomar um bote lá embaixo. Mas a gente vai se organizar direitinho, vai brotar lá na parada. Lá vai gravar um negócio lá. Já foi lá? Não, lá não. É todos assim. Se quiser, pode falar que eu mando um convite pra tu, que o Casal Pimenta é fechamento nosso. Todo sábado lá. Nunca fui, não. Já fui em outros. Trazer o show pra cá. Trazer o show pra comunidade. Eu tô tentando com eles trazer, mas precisa de uma organização, o ambiente ideal. Porque é um lugar fechado, grande, a gente tá pensando nisso, de trazer pra comunidade... Faz no ginásio. Faz no ginásio. Faz no ginásio. Faz no ginásio da comunidade. É abertão. Uma casa de swing, a gente tá querendo trazer pra comunidade. Vai ficar bom. O que tu acha do swing? O que tu acha dessa parada? Que é uma nova vertente. Nova não, é antiga, mas que hoje tá sendo muito mais explorada. Tá sendo muito mais explorada. Com liberdade, com tranquilidade. Quem gosta vai ver. Eu gosto. Eu gosto mais. Então, eu comecei a frequentar não tem muito tempo, né? Aí... Eu gostei muito. Na virada do ano passado pra esse ano, ano novo, eu passei ano novo, a virada do ano, na Fecha Liberal. Nossa, levei uma amiga minha que nunca tinha ido. Mas foi tudo de bom. Foi bom mesmo? Virou um ano todo mundo pelado, todo mundo transando. Todo mundo tomando. Todo mundo, né? Pintando. Liberar. Nossa, muito bom. Boa. Ano novo, cara. Virada do ano. Virada do ano. Que virada. Fiquei até com inveja agora. É melhor, é diferente. Muito bom. Nessa vez, uma viradinha dessa, tu gosta, né? É, mas é aquela história, madrão. Tem que ver qual é a situação, né? Não, na situação é o que tu quiser, cara. Cada dia seguinte não tem sacanagem. Tu gosta de tomar, tu toma. Lá tem muito mais respeito do que... Em qualquer outro lugar. E tem o negócio, tu não chega lá. Tem umas paradas aí que tu vai e, de repente, quando tu vê, tu tá tomando a tocada. Não, lá tem respeito, é, cara. Não existe isso. Não existe isso. É lá. O casal Pimenta teve aqui com a gente aqui, ele fala que é o desenrolo. O cara vai, o cara casado e primeiro ele vai até numa... O cara quer pegar a mulher do cara, vai no marido, não vai nem na mulher. Pô, tu se incomoda de eu conversar com ela? É uma parada com respeito. É uma parada que aqui fora não tem, né? Os caras aí tem um bobão aí que... Agora, tu já sofreu algum constrangimento de alguém que te conheceu, de uma paz que chegou pra você, como te desrespeitou? Na rua? É, na rua. Te conheceu da... Não, não me desrespeitou, não. Nunca... Eu acho que é porque eu, na rua, sou muito séria, entendeu? Então, às vezes, a pessoa conhece, aí a pessoa olha assim, faz assim, aí eu vou, cumprimento, falo. Mas eu... Nunca ninguém me desrespeitou, não. Até porque eu não dou confiança também, não. Se me desrespeitar, vai... Vai ouvir também. Vai ouvir. E com relação a seus pais, seus familiares, como é que ele vê? Como é que ele vê essa sua profissão, esse seu modo de vida? Que eu não vejo, eu particularmente não vejo nada de errado. É uma profissão, qualquer um tem uma profissão. Você tem a profissão, né? Que lhe convém que você goste, que se sente bem e confortável. E como é que seus pais, seus familiares se vêem? Eu fui criada pela minha avó, né? Que meus pais são falecidos. Quando eu comecei muito novinha, e a minha avó ficou preocupada com o que eu tava fazendo, que eu tava ganhando dinheiro. Aí eu fui e falei pra ela, falei, vó, ela pensou que eu tava envolvida com tráfico, ela pensou que eu tava envolvida, tava namorando bandida. Eu falei, não, vó, eu tô me prostituindo. Aí, na época, foi um choque, mas, tipo assim, eu era menor de idade, eu era uma criança ainda. Sim, sim. Então, era difícil, eu imagino, pra ela, né? Lidar com aquela situação. Só que ela foi vendo que foi passando tempo, né? O medo dela era eu virar uma drogada, era eu virar uma cachaceira, era eu virar uma zé ninguém. E ela foi vendo que mesmo eu trabalhando como GP, eu continuei estudando, eu continuei, tipo assim, tendo uma vida normal, né? Porque você se prostitui, que você é uma pessoa sem valor, né? Você pode ser uma pessoa sem valor trabalhando dentro de uma empresa, de qualquer outra coisa. O que vai definir isso é o seu caráter, a sua conduta, não é a sua profissão. Sim, claro. Então, com o tempo, ela foi vendo isso. Quando eu comecei com os conteúdos mais 18, eu sentei, conversei, aí falei, então... Aí peguei e expliquei, ó, eu não sei a repercussão que isso vai dar, eu não sei como é que vai ser, então eu já tô mostrando pra vocês, caso alguém vier falar pra vocês na rua, você está ciente e tal. Quem não quiser ver, quem não quiser ter acesso, porque eu uso as minhas redes sociais pra poder divulgar. Aí bloqueei, né? Peguei o Twitter da minha avó, bloqueei o meu Twitter do dela, pra ela não ver, porque, assim, ela escolheu. O meu Instagram, algumas irmãs minhas não querem ver, porque tem minhas sobrinhas, né? Aí tirei, mas, assim, todo mundo sabe, todo mundo respeita. E a gente lida da melhor forma possível. Existem pessoas na minha família que assistem as minhas plataformas, né? Não o mais 18, eu não sei, mas, tipo assim, Twitter, Instagram, essas coisas assistem. Outras não. Algumas perguntas, às vezes, a gente comenta sobre. Outras preferem que eu não entre no assunto. E, assim, a gente segue. Eu respeito até onde eles querem saber e eles respeitam quem eu sou. É legal. Sabendo que o meu trabalho é uma coisa, mas eu vou continuar sendo neta, vou continuar sendo irmã, vou continuar sendo sobrinha. E o respeito vai ser mútuo, né? Até porque tem a questão do livre-arbítrio, né? E é o que eu falo, tipo assim, se a Bruna Marquezine pode ser uma atriz renomada, sendo que ela faz filmes e novelas beijando a boca de várias pessoas, tendo cenas sexuais com várias pessoas, e ela não é taxada como uma pessoa vulgar, como uma pessoa baixa, por que eu, você? Ah, porque existe penetração, porque você está, de fato, totalmente nua. Mas é um trabalho. Até porque, né? Viemos ao mundo nu. Entendeu? Eu transar, todo mundo transa, né? É, só que você expõe isso. É, transar, todo mundo transa. Foi o que eu falei pra minha avó. Falei, vó, todo mundo transa, eu vou transar. A diferença é, eu vou dar de graça ou eu vou dar cobrando? Eu prefiro dar cobrando. Quando eu comecei, eu falei isso. E ela falou, ah, você faz o que você quiser, eu só não quero que você... Eu só não quero saber que a minha neta virou uma drogada, uma qualquer por aí. Eu falei, você pode ficar tranquila. Isso eu não vou usar. Entendeu? Então, tipo assim, a minha família, a gente se dá muito bem. Todo final de semana eu toco a minha família, a gente tá junto, a gente viaja, a gente sai. Isso é legal, legal. Entendeu? E existe parte da minha família que a gente não toca nesse assunto. Francieli Gomes não é tocada nesse assunto de Francieli Gomes. Saiu a atriz, saiu o personagem, entra a família, familiar, a filha. Mas não tem um tio na hora da festa que bebe... Não, porque eu não dou essa liberdade. Não dá, não? Não dá mesmo? Eu não dou. Eu costumo dizer que só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E eu não dou essa liberdade. Então, ninguém não... Podem até falar entre eles. Mas não pra você. Mas não pra mim. Nem vizinho, nem colega, nem amigo, nem família. Entendeu? Porque eles me conhecem bem. Eu sou estressada, eu sou estourada. Então, tipo, eu não dou essa liberdade de jogar piadinha, de falar qualquer coisa. Eu me imponho. Vai falar o quê? Porque eu não sou uma pessoa que tá por aí fazendo um monte de merda, uma delinquente qualquer. Não. Então, vai falar o quê? Vai falar que eu faço um pornô? Qual é a novidade nisso? De que mal há nisso. Entendeu? E até porque tu tem o direito de fazer o que tu quiser na tua vida. Tu não desrespeita ninguém. O teu trabalho, tu não vai desrespeitar ninguém. É você. Se te causa algum problema, pessoal. Não é, entendeu? Pra ninguém. Entendeu? Ninguém sente a dor quando tu tá lá dando pra dor, né? É contigo, pô. A parada é tua, o sentimento é teu. E é isso que tu quer. Pretende fazer isso por quanto tempo ainda? Tem algum plano futuro depois disso? Ou tu quer a coisa? Eu não sei mensurar. Não, não quero morrer fazendo isso. Eu não sei mensurar o tempo, mas eu tenho alguns objetivos, né? Até eu conseguir construir algumas coisas que eu tenho como meta. Após construir, eu penso em migrar pra uma outra... Outra parada. É. Tu pode dizer o que tu pretende fazer? Não, porque ainda tá... Tá brotando as ideias, ainda tá brotando as ideias. Mas financeiramente é bom? O que tu faz hoje financeiramente te surpre? É bom, sim. Você pode dizer assim, eu ganho bem. Eu ganho bem, mas eu sei que eu posso ganhar mais, né? E o que tu precisa fazer pra ganhar mais? Fechar com nós, que a gente gasta pra caramba. O que tu acha que tu precisa fazer pra ganhar mais? Então, o que acontece? Eu gravo, eu tenho gravado produtora, mas eu sei que se eu focar mais nas minhas plataformas, por exemplo, dá pra ganhar muito mais. Entendeu? E hoje, uma das coisas que eu tenho falhado é isso, tipo, focar nas minhas próprias plataformas pra eu poder ganhar 100%. Entendeu? Ter mais dedicação a isso daí e ter mais tempo. Se tem alguém que faz isso, alguém que tá à frente dessa sua coisa de te orientar o equipe, que te orienta, que... Porque é muito difícil esse tempo, né? Você falou, trabalhando, fazendo filmes com produtora, você acaba não tendo tanto tempo pra dedicar às redes sociais. Você teria algum assessor que agilizasse isso? É legal. Que aí você consegue ter o tempo ideal pras duas... Não, hoje... Sim, com certeza seria o ideal, mas hoje... Tu tá empolgadão, hein, velho? Tu fala pra caramba, mas... Porra, tu tá empolgadão, hein? Pô, mas não tem como tá. Olha só. Tu para de ficar olhando pro negócio dos outros. O que que tá dizendo? É perguntir e pronto. Não me comprometa. Não me comprometa. Eu tô achando que ele tá de maldade com o teu velho inflexível, velho inflexível. Fala, fala tu, fala que eu tô de olho nele. Fica aí, se também tá quebrando a onda. Foi o que ele falou. Eu também acho super importante, tipo, isso ajuda muito, mas hoje eu ainda não tenho alguém assim... Pra te assessorar disso. Porque seria bom tu ter uma pessoa pra administrar essa parada pra tu, entendeu? Tu ficar tranquila, só preocupando, te ajudando, escrevendo até os conteúdos pra tu, as escolas de historinha que tem, as paradas. Tu faz com historinha? Eu faço às vezes, mas eu gosto mais do pau quebrando mesmo. As tuas paradas é mais mesmo tu... Já começa o pau quebrando e vai, e fica doido, né? Os pampãs de plantão eles ficam doidos com isso aí. Depois eu vou mandar tu dar tu as páginas aí, que eles ficam lá me cobrando, fala quem é. A gente tá acreditando que eles ligam e pede pra gente te dar o telefone pra dar. Eu falo, tá maluco, pô, entra na página lá e vê. É, tudo tarado. Homem, é meio louco nessa parada. Você, você quando tá fazendo lá a parada nesse processo lá, você pensa profissionalmente ou tu sente mesmo prazer, aquela parada mesmo? Depende, assim, eu penso profissionalmente, sempre, mas às vezes dá pra sentir prazer, sim. Às vezes, quase sempre ou quase nunca? Quando eu tô gravando pras minhas plataformas, quase sempre porque eu gravo com quem eu quero, ou seja, com quem eu tenho tesão. Quando eu tô gravando com a produtora, nem sempre. Entendeu? É, porque aí chega lá um ator aleatório, tu nem sabe, conhece na hora. E outra coisa, você tá sendo dirigido, né? Você não tá fazendo da sua forma. Entendeu? Não é do seu jeito. Fazer aquilo que o diretor quer. Conta essa experiência aí pra gente, isso aí que o velhinho falou, como que é o diretor? Para, fala, não, vai de novo, é assim, é assado. As minhas cenas são diretão, não costuma parar, não. Só quando tem palmolência que tem, acontece palmolência direto lá. Mas é muito raro, é muito difícil. É muito difícil acontecer. Mas, tipo assim, se houver necessidade, ele vai falar, para, às vezes ele fala pra parar, é, tá fazendo sombra, entendeu? A posição não tá legal, e aí já deu o tempo naquela posição, aí ele pede pra mudar pra outra, entendeu? Aí ele só vai, vai dirigindo assim, só que as minhas cenas geralmente vai, vai direto, eu não paro muito não. Agora, quando grava, às vezes com outra menina, aí depende, que a menina não, não aguenta fazer tanto direto assim, aí tem que parar um pouco, às vezes tá doendo, machucando, às vezes é, entendeu? Aí pode acontecer a palmolecência, porque toda hora para, agora se for diretão, se for direto. Por isso que é bom que tu fazia o teu, o negócio tá bom, quando ficou bom, o diretor, para aí, pô, aí deve dar mó, puta merda, agora que tá gostoso, agora que esse desgramado acertou no canal, aí vem esse negócio. Olha o velhinho, velhinho, fica até, aí tem que parar, Então o peso, o teu é bem melhor, tu sente muito mais prazer fazendo o teu, né? Sim, não, até na produtora também, que eu tô falando, quando eu tô gravando os vídeos, geralmente quando é só eu, os atores, geralmente vai diretão, entendeu? Tem algumas atrizes também, que vai direto, outras não, outras às vezes não, como na produtora, a gente só grava 100% anal, então, algumas não tá tão acostumada, aí para um pouquinho. 100% anal, pô, 100% anal, hein? Doideira, tu gosta mesmo, tu sente, tu gosta mais, pelo jeito, o anal de que eu, tu gosta mais, né? Que isso, é só no cu, filho. Boga sofre, boga sofre, não sofre? Sofre não. Sofre nada? Qual é o, agora, tu esqueceu de me responder lá atrás, que eu te perguntei, qual é o fetiche que tu não realizou, tu falou dos que tu realizou, qual é o que tu não realizou, se tu ainda tem algum que tu, pretende realizar, quero dar lá na ponta da Torre Eiffel, uma parada dessa, vai sair um bagulho doido desse? Ia ser presa, né? Ou então, no morrão com o chefe da favela, o caraca, no cima da laje. Eu tiro comendo, comendo, e nós lá, e pago. E o pau comendo, eu tiro comendo, e eu tiro comendo. Ah, eu acho que eu já realizei, atividade. Eu acho que eu já realizei tudo, a minha mente não consegue alcançar algo. Beleza, todos? Pô, não sobrou nenhum pra nós, não? Tu nunca teve uma... Então, vamos repetir, qual que tu gostou pra caramba, pra ver se a gente repete. Fala aí de novo aí, um que tu gostou, sem ser aquele, pra ver se a gente repete aí. Vamos ver, né? Um que tu gostou. Que mais diferente, assim? Não, o que tu gostou pra caramba, assim, que foi bom pra caramba, assim. Tu já falou do gangbang, que foi bom? O que eu gosto é fazer em lugares assim, inusitados, entendeu? Tipo, na rua, na praia, que eu gostei. Gente olhando. Ah, não, o carro é super comum, o carro não tem nada de inusitado. Você faria no palco? No palco? plateia, Ela já fez, nas casas, tem essa parada, né? Sim. É legal, né? Um explícito lá. E qual o maior número de homens que você, de socação, tipo assim, três, quatro, cinco, que vem pra dentro e você... Uma vez só? Entra um e vai outro, entra um. Não, entra um e vai outro, foi um dia que eu gravei 15 cenas, foram, não, 13 cenas, foram 15 homens. Mas aí não foi de uma vez só. Vai, vai, grava outro, grava outro, grava outro. Por mais durona que tu seja, 15 de uma vez, não tem bola que aguente. Não tem, não tem buraco pra isso, né? Não tem. Vai enfiar 15 aonde? não, não, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Não tem buraco. Se faltar buraco, é o velhinho, o velhinho te empresta. Tem uma enxada boa, 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 aí é essa parada de lugares, assim, diferentes. eu gosto de lugar assim, lugar que as pessoas estão vendo, então lugar que você está, escondido não pode estar ali, entendeu? Eu gosto. É meio escondido aí. É. Entendeu? É que a gente para para pensar assim no lugar. Eu já pensei no lugar, atrás da Indola. Atrás da Indola, ninguém vendo. Ninguém vê, todo mundo vê, atrás da Indola, pô, tá maluco, filho, Aí, esse negócio desse mundo aí, que a gente tem conversado sobre isso, vi e visto aí, é cada experiência foda da caramba. O que que tu guarda assim, para tu falar para os outros, você fala, pô, isso aí é a melhor coisa que aconteceu para mim, e eu dou conselho para a mulherada, é isso. Ó, eu nunca faça isso. Qual é a parada? Cara, desde quando eu comecei a trabalhar, como GP e o tempo foi passando, uma das coisas que eu falo para todo mundo, a mulher que ela começa a trabalhar como GP, ela aprende de fato qual é o verdadeiro valor dela, sabe? A mulher que é GP, ainda mais se for por um tempo, e ela aceita qualquer coisa, ser tratada de qualquer forma, por um homem, tipo assim, ela está sendo GP errada, eu acho, sabe por quê? Porque é tanta pessoa que eu cruzo a minha vida, no decorrer desses 14 anos, é tanta pessoa que eu cruzo, gente, é tanto homem que me enaltece, que me dá dinheiro, que falta pouco lamber, falta pouco não, que lambe os meus pés, que faz de tudo por mim, que não me conhece, que nunca me viu pela internet, que paga minhas contas, que manda as coisas, tipo assim, que me trata igual uma princesa, aí você vai admitir que um merda qualquer, você está entendendo? Vai lá e te trate como uma pessoa... Que não tem valor. Quer te humilhar, quer te comer, te dar um pé na bunda, quer te tratar como ninguém, quer te bater, quer falar alto contigo, tipo assim, isso para mim, eu nunca admiti, desde muito novinha, eu nunca admiti, sempre tive minha bronca, eu nunca abaixei a cabeça para ninguém, só que depois que você lidar com isso, eu fico pensando, se não for para o homem, tipo assim, me enaltecer mesmo, me enaltecer, me mimar, fazer tudo que eu sei que eu mereço, não vai valer a pena para mim. Nem vem. Nem vem, porque a quantidade de homem que tem por aí, que paga caro para sair comigo, aí vai vir um cara, que vai me comer de graça, porque você não está pagando meu cachê, ah, mas ele está tendo um custo com você, tá, mas é de graça. Não é de graça. Porque esse custo é a obrigação do cara. É verdade. Também concordo contigo. Então, tipo assim, se ele não está pagando, está comendo de graça, e ele ainda não, já está tendo uma moral do cacete, ele ainda vai te tratar mal, ainda não vai, entendeu? Vai te trair, vai falar mal de você, vai... Então, eu acho que quando a pessoa trabalha, quando a menina começa a trabalhar, começa a lidar com outras pessoas, com vários públicos, e você lida com todos os públicos, né? Você, eu já lidei com todos os públicos, eu já lidei com o pobre, 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 que é lá para a Vilão Mosa pagar 30 reais, chorando, contando as notas, assim como eu já lidei com o rico, 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 que pagou, tipo, para fazer nada comigo, entendeu? Então, tipo assim, você acaba entendendo qual é o seu valor de verdade, entendeu? Você entende que, independente de quem você é, se você é magra, se você é gordo, se você é nova, se você é velha, onde você mora, independente da qual é a sua profissão, você entende que você tem valor para cacete, e você não deixa as pessoas, os caras te tratarem. Mas tu nunca sofreu uma sacanagem, Tipo assim, o cara te enganar e não querer te pagar? Não. Estar no hotel, tipo assim, sair voado, nunca aconteceu? Não, já tentaram, mas, mas amiga, eu sou broncuda. Tem que pagar, né? O meu tem que pagar. Eu, o primeiro puteiro que eu vim foi Vila Mimosa, eu falo, quem passou pela Vila Mimosa sobreviveu, ninguém passa a perna não. É mesmo? Lá, filha, é esgoto, e eu fui criada no esgoto, então não vou dar mole para rato não. É foda. Mandou bem, né? Não mesmo. É porque acontece as palavras, a gente vai vir. Acontece, mas tipo assim, tanto que eu nem faço questão, eu conversando com o cliente, o cliente, eu acho que, porque o malandro, o cara que você acha malandro, a pessoa que você acha malandro, ele conhece quando ele vai falar com uma outra pessoa e sabe quando a pessoa também não é boba. Entendeu? Sabe onde está pisando. É, ele vai conversar, vai ver que a pessoa, ah, bobinha, então ele sabe que com aquela pessoa ele pode tirar onda. Agora ele está conversando com alguém e está vendo que a pessoa, tipo assim, não está dando muito, ele já entendeu. Que não vai dar mole para ele. Aí ele vai arrumar problema se ele quiser. Entendeu? Se ele quiser, ele vai arrumar problema. Mas se ele não quiser, ele vai evitar. Ou ele vai, como vários caras, vem falando comigo, vem falando comigo, com esse negócio de site, manda mensagem, vem falando, vem falando, aí eu já estou vendo logo que o cara está de treta, entendeu? Eu vou respondendo, o cara percebe que eu não vou dar mole para ele, desiste. Já fala. Nem leva para frente, deixa para lá. Aí ele chama quem? Como já aconteceu. Chama outra menina, às vezes é amiga minha, colega minha. Aí depois ela vai lá e conta o que aconteceu com ela. Vocês também queimam, né? Esse cara nunca mais saiu com ninguém. Aí quando ela mostra a foto, mostra o número, eu falo aqui, ela me mandou mensagem. Por que ele não saiu comigo? Por que ele não fechou comigo? Porque ele entendeu, ali eu não vou conseguir. Ali eu não vou, é. Ali eu vou, vai me trazer um probleminha maior, uma dor de cabeça maior, entendeu? Ali não dá para aplicar, né? Então, poderia até dar, mas tipo assim, ele ia ter um trabalho maior. É mais difícil, é. Maior. Entendeu? Ele ia ser tão fácil. Ele também já percebeu que você percebeu que, sabe, ele é um malandro que está afim de dar um golpe, que está afim, ele percebe, ele sente que você caiu, peraí, aqui não vai dar, porque ela já percebeu. Então, não dá. Ele não quer, ele quer a bobinha, entendeu? A gente tem uma amiga que veio aqui também, a Alexia, ela diz, o cara manda foto de pau, tá, 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 aí casado. Ela falou, não, ela falou que fez uma poupança com isso. Ela pega, pesquisa que é um cara, se é casado, ele aplinta, manda para o cara, se não fizer o pix, eu vou mandar para tua mulher. Falei, caraca, ideia genial. ideia genial. O cara fica dizendo, se não fizer o pix, eu vou mandar para tua mulher. Aí os caras fazem o pix, ela falou, fiz uma caderneta com isso, que é muito. É maneiro a ideia, maneiro, tu deve receber muito também. Muito, muito, mas eu bloqueio. Bloqueio. Mas essa ideia é boa. É, mas isso é extorsão, né? É, pensa, sabe quem é, porque isso aí é bobão, é bobão, tem que se ferrar. Tá conversando com a mulher, mas pode acabar ela se ferrando. Por causa de quê? Porque isso... Ele manda para ela, ele manda no pessoal para ela. Sim, mas quando ela pede dinheiro e troca daquilo, isso infringe as leis federais do nosso país. Mas nós, você sabe infligir a lei, negociação, dinheiro. Eu estou aqui, trocando tiro, vendendo droga. Pô, eu estou preocupado, eu quero dinheiro. Ela faz a cadeirinha de poupança boa. Eu bloqueio, eu bloqueio. Agora, pergunta que não quer calar, eu sei que tu não vai mentir para mim, que tu é sincera. Eu senti, Fimena, qual o famoso que tu saiu? Qual o famoso? É, tu já saiu com um monte de famoso aí. Então, as mulheres não contam, cara, dois famosos. Não contam. Saiu? Saiu ou não saiu? Não. Não saiu? Já saiu. Nunca saiu? A tua cara não engana. Você é sincera no olhar. Quando eu olho para você, não adianta tu querer mentir. Quando você diz... Não vai falar, é cantor, jogador, é o quê? Fala... Ela responde pelo rosto. Ela já... O sorriso. Com certeza. Aqui assim... O público está vendo, o público está vendo que ela responde... Não. Ela responde sem responder. Ô, Velhinho, olha a cabeça, Velhinho. Velhinho, não, não, ela está... Já saiu com... com... Não. Jogador, não. Cantor, não. Nunca saiu com jogador. Não. É? Nem cantor. Nem cantor. Tem vontade? Não, cantor, já saiu com cantor. Mas não vou falar quem é não, não é famosão não. Não precisa falar não. Só saí com um cara famoso, famoso mesmo, ele... É diretor de... De sério. De sério. Diretor de sério. Olha, olha, olha. De repente, né? Foi o único famosão mesmo, assim, cantor já, mas não é famoso, famoso, não. Mas esse diretor não pediu para comer ele não? Pediu, papai, pediu. Pediu, diretor, tudo bem assim, café de ovo. Você não falou o nome do cara, tu tranquila, mas... Fica tranquila. Você deixou aí uma expressão de que o cara não pediu não, tu socou mesmo. Tem cara de quem mandou a ver. mas... Não, ele não pediu. Não sou o que, mas eu acho que ele gosta. Eu acho que ele gosta. Tu acha que ele gosta? Eu acho. Pela tua expressão, eu tenho certeza. É, mas ele não pediu não, mas eu acho que ele gosta. Mas tu comeu assim mesmo, mas você pediu. Não comi não. Mas comi, claro, imagina. E tem alguém assim que chega no embate, convence, ele acontece, sei lá, tá numa vibe diferente. Isso aqui que aconteceu com aqui também, nessa reunião. O cara chega, tá numa vibe diferente, aí tu começa a conversar, o cara, não é a primeira vez, ah, vou ceder pra você, tu pega o cara. Aí fala que é a primeira vez. Oi? Cara, na relação que eu tenho assim, fora trabalho, eu não gosto não, eu gosto de ser comida, eu não gosto de comer ninguém, não. Não, mas é no trabalho mesmo, o cara te liga lá, quero fazer um negócio, aí chega lá, mas não revela, você que, porque tu já falou que tem gente que já chega e revela, é outra parada. tem uns que não revelam, você identifica isso, fala que é que eu te como. Tem uns que é tipo assim, você tá ali fazendo oral, aí ele deita, vai levantando as perninhas, aí você já vê, né? Vai, vai, aí ele vai, vai igual frango, vai mais pra baixo, mais pra baixo, aí você, tipo assim, é normal o homem gostar de uma linguagem, às vezes no saco, não é a minha não, não é a minha não, do velhinho, na costura, ali no reta do ônibus, não, isso daí não significa que o cara seja gay. Cada um, cada um, cada um, cada um, gostos à parte. O cara gostar da linguagem ali não significa que ele seja gay, entendeu? É possível o cara gostar e ser hétero. Mas, tipo assim, o cara tá ali, ele pedia, ele tá se arreganhando toda de segurar as pernas aqui, aí é meio estranho, né? Não, eu tô te falando com a experiência, né? É, aí você já vai, né, passando a mão, já vai vendo, aí quando você vai ver, filho, já foi. Tá empurrando tudo. É. Aí, tá vendo? E aí, tu já, tu já, já teve uma relação, já teve uma relação com um trans, ou... Já. Vê aí. Gravou? Foi legal, gravei. Gravou, só gravou. Só gravei. Nossa amiga trans que veio aqui, pô, nossa amiga, pô, show de bola. Ela fala, ela fala que é dominadora, que ela gosta de pegar e caramba, arrebentou. Foi foda a entrevista dela, o negócio foi muito bom, mano, falando aqui. Padre que diga. Eu queria deixar ela na comunidade, falei, fica na comunidade, ela não tem que trabalhar, falei, que tu vai precisar trabalhar, vai virar rainha. É, fechamento nosso, fechamento nosso. Mas aí, hoje, hoje, o que que você, o que que você investe em você, hoje? O que que eu invisto? É, em você. Então, eu, eu quero voltar a estudar agora, eu tentei voltar, início do ano, não consegui, e eu quero, é, eu tinha um salão de beleza, né? Eu trabalhava no salão de beleza, aí eu tinha um salão de beleza, eu fechei o salão, foi no ano de 2022, por conta de algumas questões pessoais. Aí, eu quero voltar com o salão de beleza, e tem outros dois investimentos também, que eu tô terminando de fazer o projeto, pra poder... Concluir. Concluir, sim. É, porque essa parada é, é, a mulher que, que, que sacrifica nesse trabalho aí, vive nesse trabalho, ela, a maioria, pelo menos, claro que não são 100%, mas a maioria, ela guarda um dinheiro, pra um projeto, guarda um dinheiro, pra um projeto, porque, pode dizer que gosta pra caramba, que faz, que não sei o quê, mas sempre tem um projeto diferente disso, que não é pra vida toda, que sempre tem uma coisa maior que isso, entendeu? Maior que isso. É, você tem filho? Não. Não tem filho você. É só você mesmo e você. Isso é uma maravilha. Aí, é porque eu te perguntei isso, porque tem, é que pensa no, no estudo do filho, pensa no filho, então faz um projeto maneiro de economia mesmo, de investimento, investe um montão de coisa, isso é bom pra caramba, né? Mas independente de você, você falou, não tem filho, você, pra futuro, você se vê mãe, adotando, ou mesmo, no relacionamento? Pode ser que adotar sim, agora gerar sim, eu nunca, nunca pensei, nunca sonhei em gerar, mas eu penso que daqui, daqui um tempo, não sei, não sei quanto tempo, eu tô com 28, daqui, sei lá, quando eu tiver com os meus 40 e pouco, talvez, mas eu não vou, eu não vou ter como gerar, e aí talvez eu adotaria, mas não sei. Não é um ato nobre, né? Não é um projeto, não tem um plano essa, não tem um plano. O que eu tenho observado, das meninas que vêm gravar aqui com a gente, eu tenho observado muito, é a evolução, como você falou, eu pretendo voltar novamente a estudar, e eu tenho observado que as meninas, quase num todo, o grau de cultura das meninas, é muito elevado, é impressionante, sabe aquela coisa, entre aspas, tipo, não existe mais, entre aspas, puta burra, não existe mais, hoje em dia o que existe, são pessoas que trabalham na área, nessa profissão, sexo, etc, mas com a cabeça, para o estudo, para falar, planos, ideias, é muito legal, tira aquele estigma de que, puta burra, não é mais essa, não vejo mais isso, isso é muito legal, é muito legal, tá culto pra caralho, mas eu tô aprendendo, mas eu tô aprendendo com as visitas, a gente não aprende, no dia a dia, eu aprendi, hoje eu aprendi mais coisas, com a Fran, entendeu? Eu vou botar o fuzil na tua mão, e vou te deixar lá embaixo, tu vai ser linha de frente, vai tomar logo o tiro, já tá velho mesmo, tá na hora de morrer, tá na hora de morrer, a discriminação pro velho, mas olha só, na tua página, qual é a tua página principal aí? fala das tuas páginas aí, o que é que tu faz nelas, eu uso muito o Instagram e Twitter, pra divulgações, Instagram e Twitter é só divulgação mesmo, só divulgação, isso, e uso o privacy, o privacy, isso, o, é aquele, OnlyFans, OnlyFans eu uso, mas o que eu uso mais é o privacy, mas lá tá bom, vou te dar um conselho, lá paga em dólar, tá o negócio, tá todo mundo falando, a gente, porra, lá paga bem pra caramba, é a mesma coisa que o privacy, é, é, lá também é em dólar, no privacy? Não, é em real, mas é, a porcentagem é igual, é, fica legal? É, o que você, o que você paga pra plataforma é igual, 20% pra, pras duas, ah, show de bola, entendeu? E o valor é você que escolhe, o valor da assinatura, a tua assinatura é quanto? Do privacy é R$19,90, é o valor mínimo, aí lá dentro, alguns vídeos tem que pagar pra desbloquear. Dentro da página mesmo tem umas paradas. E se quiser um, um conteúdo exclusivo, te ligar e falar, pô, eu quero um conteúdo que tu faz. Faço. Aí já é outro valor, né? Aí, não é um valor fixo, né? Porque depende do, de como ele quer. do que vai te pedir, né? E tem, e tem diversos pedidos, o cara pede pra tu dançar, é um negócio. Tem um que, tem um que pede pra eu fazer o vídeo, assim, é sexo anal, e aí o ator, ele já foi lá dentro do ano, e se eu jogar pra fora, dentro de uma taça. Assim. Explica esse negócio aí, que eu não entendi, não. É mais explicado aí. Entendeu? Não entendi, não. É o boga, é enchendo a taça, o boga enche a taça. Isso. É, o boga enche a taça, ele bota lá, joga lá dentro, aí tu bota a taça, e pá. E aqui é o boga. E aí ele bebe? Aí o boga aqui, ó. Não, ninguém bebe. Mas fica lá. E enche legal o copo? Enche legal o copo? Não. Enche legal o copo? Falava aí. Não, não enche muito. Caraca. Que doido. Isso é pedido, né? É. Pedido. E é comum, tem muito. Não, só tem um específico que pede isso. É. Mas o que mais pedem? É o sexo mesmo. O que mais pedem? É vídeos falando o nome da pessoa. Entendeu? Tipo assim, um vídeo se masturbando e chamando o nome. Vem aqui, pega, vai e tal. Dá pra tu fazer uma simulação assim pra nadinho? Só pra nadinho se empolgar? Pra nadinho. É, pra nadinho. Fala aqui. Não se mete nisso, fica quietinho. Aproveita e fala flexível. Não, flexível não. Dá pra tu fazer uma simulação dessa aí. Deixa eu ver. Ó, eles pedem muito vídeo você se masturbando e gozando e chamando o nome da pessoa. Aí eu vou simular isso pra você. Simula. Ah, que delícia. Já tô arrepiado. Bota a mão aqui, bota a mão aqui pra tu ver. Cadê? O coração tá falando? Ai, nadinho. Ah. Vai, nadinho. Que isso aí? Ai, meu Deus. Ai, nadinho não aguenta. Ai, nadinho vai. Não aguenta, não. Daqui a pouco eu vou pedir um... Cabeça de ovo tá toda arrepiada. Lá tem a cabeça de ovo. Vai pra boca, cabeça de ovo. Vai dolar o bagulho, porra. Tá lá toda arrepiada. Depois dessa eu vou pedir um vale. Eu vou até... Vai distribuir. Depois dessa eu vou até acabar que eu tô toda arrepiada. Vai fechar, vai fechar a boca. Tá maluco? Aguenta tu não. Querida, dá teus arroba aí. Arroba eu. Eu ponto frangomes. Esse é o... É pra cá? Não, pra cá. Só aqui. Pra lá. Instagram é arroba eu. Fran Gomes. E Twitter é arroba G. Fran Gomes. Mas aí, qualquer coisa é só botar no Google Francieli Gomes que aparece tudo. Todas as... Privacy, os vídeos nos sites adultos e as redes sociais. Aí, pampanha de plantão, vai lá, entra na página, coisa boa, posso te afirmar que é delicinha. Vai, não fica ligando, não perguntando, pedindo, não. Vai lá na página dela, pô. Pô, malucão. Fran, de verdade, foi um prazer te conhecer. A gente... Muito obrigado, eu te agradecer pela tua presença aqui, pela tua generosidade de estar com a gente, porque existe um preconceito que não gosta de estar com o bandido. Tu veio aqui, chegou, foi bem tratada no morro. Sim. Chega, muito obrigado pela tua presença. Você é super simpática, foi um prazer, felicidade, saúde, sucesso no que tu planejar pra tu e tua família. Valeu? Um beijão, obrigado por tudo. Isso aí. Eu que agradeço. Agradecer pela sua presença, o bate-papo, assim, muito agradável. Você é uma pessoa agradável, uma pessoa culta, inteligente e muito simpática. Obrigada. Tu tá culto pra caralho, velhinha, arrependo. Tu tá cheio de... Tu tá de maldade. Não dá convenção, você é essa velha, safada, é isso aí. Rapaz. Safada, é isso aí. Falando brigadão. Beijão. Fiquei com Deus. 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 Deus.